Olha um filézinho que tá vindo, cachorro. Olha só, Gigante, que delícia. Nossa, você manda parar, manda parar. Parou, parou. Dá licença, deixa eu passar. Aí, tem que pagar um pedágio, Gigante. É pra pagar, eu tenho dinheiro aqui, ó. Tudo na vida é ouro, cara. É, é só um boquete. Um boquete pra cada um. Tira a mão de mim. Caralho. Tira a mão. Não me engoi, caralho. Um boquete pra cada um, porra. Segura aí, Agatha. Calma, calma, calma. Peraí, peraí, não vai passar assim, ó. Ai, ai, ai. É isso que eu gosto. Ai, ai, caralho. Tô com a roupa. Cala a boca, cala a boca. Senão vai descer o morro inteiro aqui pra te comer. Só safar. Você quer alguém me vir te ajudar, garota? É nosso território. Vou, vou, tem dinheiro pra mim. Minha bundadinha de dinheiro, peraí. Eu sei, eu sei disso. Peraí, milagre. Peraí, milagre. Ai, ai. Ai, que... Não, não, não. Porra. Eu quero ela, meu irmão. Peraí, que delícia, hein, seu pastor. Puta, que mario. O que você pegou? Deixa eu ver. Olha só. Vou dividir isso aqui, meu irmão. Podia vir todo dia uma dessa, não é não? Gigante. Delícia, passa de novo aqui. 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 Tchau.